Você aí, quer ganhar uma conta com muita gema e muita moeda? Então meu querido, assiste esse vídeo até o final e ó, assiste até o final, presta bem atenção no que eu vou te falar porque você pode ganhar essa conta, meu querido. Então bora pro vídeo! Salve, salve galera! Tudo beleza? Tudo top com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilos? Ah, espero que vocês estejam muito bem porque hoje eu venho trazer uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo quer! O que que é? É gemas e moedas! É isso mesmo, é isso mesmo, só que não, 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 calma, calma, não é bug, não é um bug, não é algum jeito de ganhar, não é, ah, vou fazer tal isso, não, 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 não é isso, não é isso. O que você vai ter que fazer agora é compartilhar esse vídeo com muita pessoa, deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal do Guto. Isso mesmo, se inscreve no meu canal porque é o seguinte galera, é o seguinte, eu vou primeiro começar explicando pra vocês. Bom, essa é a minha ideia. Ideia não, é tipo um agradecimento a todo mundo, tá? Todo mundo que se inscreveu no meu canal, sempre vem aqui, deixa um likezinho e tudo mais. Eu quero fazer uma promoção, vamos falar assim, é uma promoção no Guto, tá? Eu quero chegar a 100 mil inscritos, é isso mesmo, e você vai me ajudar. E quando eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou dar uma conta totalmente de graça, isso mesmo, o que você ouviu. Totalmente de graça, é com muita gema e muita moeda, querido, é muita moeda, você vai fazer o que você querer. Não é gift card, tá? Não é gift card, não é promoção, não é promoção. É uma conta do PKXD, sim, uma conta totalmente sua. Ela vai estar zerada, vai estar zerada, vai estar com muita gema e vai estar com muita moedinha. Só que você vai ter que fazer o seguinte, meu querido, pra divulgar esta conta, pra você ganhar essa conta, na verdade, pra você ganhar essa conta, você vai ter que fazer o seguinte. Deixar o like. Por que deixar o like? Porque mais pessoas vão assistir esse vídeo. E quanto mais pessoas assistirem esse vídeo e se inscreverem, mais rápido eu vou bater a meta de 100 mil inscritos aqui do meu canal. E quando chegar a 100 mil inscritos, eu deixo aqui a minha promessa de dar uma conta de graça, de graça. Você vai ganhar de graça. E você pode ser o sorteado, meu querido. Se você ativar o sininho, se inscrever no canal e deixar esse super like nesse vídeo, você também pode ganhar. Então, meu querido, faz isso agora. Não, para tudo que tá fazendo agora. Deixa o like pra ajudar o canal a gente bater essa meta. E fica ligado que quanto mais rápido a gente bater essa meta, mais rápido eu vou sortear essa conta. E não para por aí, meu querido. Não para por aí. Porque tem mais coisas que podem acontecer também, meu querido. É, cara. A cada 10 mil inscritos a mais, eu vou sortear também, tá? Eu vou sortear também. Chegando a 80 mil inscritos, vai ter sorteio. Chegando a 70 mil inscritos, vai ter sorteio. E também 90 mil vai ter sorteio. E chegando a 100 mil inscritos, vai ter o quê? Vai ter uma conta totalmente de graça pra você, tá? Eu digo os prêmios que vai ter o sorteio, vai ter gift card, meu querido. Então, cara, se você quer ganhar gift card e quando chegar a 100 mil inscritos, ganhar uma conta totalmente de graça. De graça, galera. É, meu. De graça, de graça, de graça. Se inscreve no canal agora, deixa o like e compartilha esse vídeo pra todo mundo. Porque o Guter vai fazer essa super promoção pra vocês. Porque eu sei como vocês querem muitas geminhas pra poder comprar tudo aqui do PKCD, não é mesmo? Então, bora lá. Não esquece, não esquece de se inscrever e deixar o likezinho, tá beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que já deixou o like, se inscrevendo no canal e já compartilhou com seus amigos, tá? Isso vai logo, logo. Vai ser rápido. Vai ser rápido demais. Então, meu querido, muito obrigado de coração. E até, fica ligado que logo, logo a gente vai estar de volta já pra sortear coisas, muitas coisas pra vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.